Josué, abertura pro Danilo, buscou o cruzamento de primeira, Graffiti dominou, a bola deu uma escapada, Graffiti bateu pro gol e o Seba salvou o Corinthians O Junior passou aqui, mas o lance é direto mesmo, a cobrança direta pro gol ali do Rogênio Senni Bela jogada de corpo, jogo de corpo agora do Graffiti pra botar na frente, tenta passar pelo Wendel, escapa na falta, leva pra área, Graffiti no cruzamento, Luizão Sobrou pro Junior, tentou de bicicleta, olha o gol Gol O do São Paulo Danilo, camisa número 10 Aos 6 minutos do segundo tempo, sai o primeiro gol no Morubi No toque aí pro Graffiti, na entrada da área, conseguiu o toque, boa revolução pro Josué Pinto, um gol E a bola bateu na rede, pelo lado de fora O Roger domina, o São Paulo presta atenção no Roger, o Roger busca o lançamento pro Teves Bola comprida, passou pelo Rogério Senni, é o Rogério Senni contra o Teves Ajeitou pra perna direita, tá sem goleiro e o chute do Teves vai pra fora Lançamento do Roger pro Teves Vamos ver agora o contra-ataque do São Paulo A bola chegou pro Luizão, invadiu a área, vai bater de bico, sobrou E o Cicinho bateu pra defenda do Fábio Costa Fábio Costa salva o Corinthians, quase, quase o segundo gol do São Paulo Bola trabalhada pelo Gil, levou pra perna direita, bateu com o perigo A bola subiu um pouquinho e saiu Marcelo Matos Lançamento do Marcelo na direção do Teves Se antecipou ali o Cicinho, a bola vai sobrar Pro Bobô, ficou no chão na entrada da área e o pênalti tá marcado Tá agitado ali o Rogério Senni Ele contra o Coelho 42 minutos e meio do segundo tempo Tem a chance de empate a equipe do Corinthians Autoriza a Silvia Regina, partiu pra bola o Coelho Perna direita, Rogério Senni E agora já tem contra-ataque do São Paulo Bola pelo meio, com o Luizão, bateu de fora Fábio Costa